Eu acho que é uma espécie de uma pastilha em pleno inteiro na Shopping, em nossas lojas também, em nosso amigo prêmio. Então, estamos aqui na hora que nós somos muito pequeno, porque tem que ir na Shopping. Então, a gente faz muito tempo, mas isso é hoje. Vai ser até presente, né? Parece dia 1º de janeiro, vai ser um avô, 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 vai ser um avô também, vai ser um avô. Então, isso é que eu creio que é muito bom, mas eu não ganho a área de chave da minha unidade, vai lá com a polícia, passando a vida de água, passando a canção, com a plena ele, a clara, então, você já iniciou aqui, mas porque eu acho que quase que as pessoas estão bem chegando a abrir assim. Não é bom, não só só que hoje não há de nós aqui, é que nós estamos em cilindros, então, aqui uma noção. Então, fica a dizer que está aqui, então, já me mostrou. Então, é assim, é hora de dar dançados e a gente tem uma menina, é que é uma menina que os alimentos, né? Os produtos que assim, que as eram muito bem, então, os produtos sabem a primeira menina. Então, a menina tem um avô, 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 tem um avô. Então, também, vocês vão ter um avô, tem um avô, tem um avô. Vocês não sabem o avô, tem um avô. E vocês já fazem os avô. Mas elas eram tendências a avô, tem um avô, aquele avô, tem um avô, tem um avô. E você, outra vez, você passou a passar a avô, tem um avô. e o maior que o chiquinho do maior fã, o maior que precisa é muitíssimo caro por nós do meu ato, então o maior será 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 o maior para o universo capaz.